Mano, hoje eu vou te ensinar um combo muito OP com apenas madeira vermelha, jaxin e biju Fala aí rapaziada, aqui quem fala é o Madara e hoje trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de Xindolife E mano, hoje eu vou te ensinar um combo aqui meu parceiro, que é roubado meu parceiro, é roubado E aí E aí Então rapaziada, já tá aqui, eu vou mostrar como que vai funcionar o combo Primeiramente você vai usar o C do jaxin pra prender o seu adversário, madeira vermelha, aí você vai puxar ele de novo E 5 Storm, Rasenga Shuriken e corre pra fugir, entendeu? Basicamente esse é o combo, com quantos de vida você ficou, model? 121k Vocês viram que no duel a gente tem 300k de vida Se ele ficou com 121k, se a gente combar duas vezes ele, GG E vocês podem ver que já voltou, ó, já voltou o combo, entendeu? Só vai ser meio dificinho de acertar, por causa que ele tá com biju, ele é muito rápido Mas, querendo ou não, é um combo roubado Em vez em quando a gente, em vez em quando não, a gente arranja um jeito de parar ele E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês em duel, só bora Bora um x1 rian agora Deixa eu te finalizar já aqui Acho que você usou forte, não usou? É, eu fiz ao contrário agora, mas não tem problema não Ah, matei Tô falando, ó Agora eu consegui combar mais, eu usei as duas 5 Storm e o Rasenga Shuriken Mas o combo básico é aquele O V, como vocês podem ver, vocês vão também poder usar o poder do Jashin Basicamente pra vocês usar em defesa E também essa madeira aqui, a madeira... Um monte de madeirinha que sai, entendeu? Ou pra defesa também, ou pra ataque Aí você depende E agora vocês vão ver como que vai funcionar o combo em duel mesmo Só bora, manda aí o rio Só bora, rapaziada Tentar paralisar ele aqui Usar massinha vermelha Ele me paralisou, rapaziada Usar os bonecos de neve Ó, ai Será que ele pegou meu MD? Não chegou a pegar Nossa, eu tenho menos MD, rapaziada Agora que foi ver Não puxou Tá Usar essa madeira vermelha Ó, pra defesa Se ele vir me atacar, ó Ah, agora eu mosquei Agora eu mosquei, rapaziada Dava pra me ter atacado Olha lá Agora sim A biju da Masegue, velho Sabia não? Caraca, eu não sabia que ela seguia Quem que viu isso? Mano Esse elemento ácido é bom pra você Se esconder, velho Aqui Tá Ele vai tentar me acertar Ele já tá parado aqui Ele tá pulando igual a desgraça, velho É que biju agora, rapaziada Pra quem não sabe Ela tá sendo muito usada pra PVP, velho Eu nunca achei que uma biju ia ser tão bom pra PVP Como tá sendo agora, velho A biju dama dela foi bufada, rapaziada Meu Deus Eu gastei meu V à toa Meu Minha habilidade de encher vida à toa Tá Mas só não pode cair pros Ele vai usar o ceifeiro Ele vai voar Vai cair no chão Aí Na hora que ele caiu no chão, ó Essa é a fraqueza do pulo, rapaziada Rapaziada Essa é a fraqueza do pulo Quando você vê que seu adversário pulou E quando ele estiver chegando no chão Você usa alguma coisa pra parar Porque aí você consegue, sei lá Parar ele Vocês viram aí Qualquer coisa eu dou um replay aí Pra vocês verem melhor Aí que eu tô na desvantagem, velho Que meu MD acaba muito rápido Mas vocês viram Eu só não consigo matar ele Por causa que ele também tem um combo forte, rapaziada É de concho Ele é bom em PVP também, rapaziada Quem não conhece é o NDJ aí Que eu já trouxe ele no canal Ele é bom, rapaziada Mas se pegar duas vezes é GG Bora, ativar o mod aqui Mais pra frente Se você não quiser trazer esse combo aqui pra nós, hein Ô, moda Dá concho aí Rapaziada, quiser Ele usa concho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto